Vamos ver outra tendência aqui relacionada A inteligência artificial ainda A gente não vai ficar só nisso Mas vamos lá, o pessoal gosta quando a gente traz Esse aqui o Daniel Penin trouxe no Flow Vamos lá Eles desenvolveram uma inteligência artificial Com tecnologia de chat GPT Com aquela mesma tecnologia que pega o Silvio Santos Põe o Silvio Santos para falar como se fosse o William Bonner E tem outra inteligência Você já viu esses memes Que os caras colocam o Silvio Santos para falar como se fosse o William Bonner O William Bonner falando frase Que não foi ele que disse E tudo mais Então tá bom São engraçados demais São, mas são perigosos, vai vendo Lógico Você coloca seu áudio e ela fala qualquer coisa Como se fosse você Os caras pegaram a música do Drake O Drake famoso lá nos Estados Unidos Cantaram ela em inteligência artificial Ninguém soube que não era o Drake que estava cantando Porque era uma inteligência artificial Beleza, como usar isso para venda? Os caras simplesmente juntaram a tecnologia do chat GPT Que escreve os textos Com a tecnologia da AI que gera fala E eles conseguem fazer recuperação Lá nos Estados Unidos Eles conseguem fazer recuperação de venda Eles conseguem conversar com o cliente Usando essas duas tecnologias Pegam um atendente cadastro áudio Conversa com o cliente e vende Assim Imagina o tamanho da escala disso Aqui no Brasil é menor O meu software é mais fraquinho Ele está dizendo agora Que o software dele Não faz tudo isso Mas vai fazer E isso demora No máximo três meses Daqui três meses Esse mesmo cara Que a gente viu aqui no Flow Vai estar com o software Que lá nos Estados Unidos Já está rodando Se bobear até menos Porque é só uma questão de tempo Ele já está desenvolvendo É só uma questão de semântica ali De achar os nós necessários Para fazer isso daí É porque ele foi numa feira Viu os caras fazendo E está dando dinheiro Então agora ele resolveu fazer Então em pouco tempo Ele vai conseguir Para quem não entendeu O que ele acabou de explicar Tem inteligência artificial Que daí combina algumas tecnologias A do chat GPT Que cria os textos E elabora a conversa O storytelling Elabora tudo Como vai ser a fala Aí entra com uma outra Que reproduz o som Que faz a fala Que a gente estava mais acostumado Como se fosse uma Alexa Como se fosse um Um desses assistentes E até de imagem Então o que ele falou Recuperação de venda Quando você entra no e-commerce Quando você entra em algum lugar E não compra Mas o sistema percebeu Que você teve intenção De compra Ele vai tentar Entrar em contato Com você de novo Isso pode ser Até em loja física Quando você entra Numa loja física Vai ser detectado Tem várias formas De fazer isso Desde câmera Até bluetooth E depois você pode Receber algo No seu smartphone Direcionado a você Na sessão que você estava Comprando tudo Tudo gerado Por inteligência artificial Então a escala Disso é muito grande E já é uma realidade Eu sei O que a gente está falando É que a equipe de vendas Pode ser que deixe de existir Com certeza Porque você só vai precisar De pessoas que Entendem A técnica da venda O executor da venda O vendedor Que ficava conversando E tal Não vai precisar mais Aí os caras Que são mais apaixonados Pela profissão Vão dizer Mas de olho no olho Pois bem Eu até concordo Existem certos graus ali Que ainda vai precisar De olho no olho Mas boa parte não Mas então Quanto que é Olho no olho Hoje em dia? Então Uma videochamada Com inteligência artificial Você não vai saber Que o cara Que está conversando Com você É de mentira Você não vai saber É isso que ele está Retratando aqui É louco Então vamos mudar Vamos mudar minha pergunta Quanto que é De venda física Hoje em dia? A proporção de venda física Para online É muito de cada mercado Vicente Mas O fato é que Diminuiu muito Diminuiu muito E o online Vem crescendo Sem parar Isso nos últimos 10, 15 anos Já está assim Cada vez mais avassalador Teve um pico maior Durante pandemia Depois deu uma Uma pequena reduzida Mas ainda está crescendo E assim Quem não Compra hoje Coisa pela internet Que é mais fácil Do que Sair de casa Para ir comprar Entendeu? Outro dia Eu estava vendo lá Um dado Que se não me engano 80% das lojas Do Brás Estão fechando Porque a pessoa Olha Não precisa mais ir lá Não precisa mais ir lá Você entendeu? Ela pode montar A loja dela De forma Tipo No Marketplace Da vida Traduzindo Que é Marketplace Que nem você gosta É um Mercado Livre Uma Amazon Qualquer coisa Ela vai para um aluguel Muito mais barato E de lá Ela distribui O produto dela Através do sistema De logística Da Amazon Do Mercado Livre Do Facebook Da Meta O Edson Entrou aqui agora E mandou um Favor Avise o Vicente Que o Gabriel Neves Acabou de passar por aqui A gente vai falar De futebol Edson Segura aí A gente vai chegar lá O Felipe Também já está aqui Louco para ver A gente já vai falar Pessoal Eles caram Não, não, não Vamos falar agora Ó Seguinte O pessoal Da 25 de março E aquelas Principalmente Aqueles caras Que trabalham Em galeria De tecnologia Que tem bastante Coisa que vem De chida E etc Boa parte Da venda Desses caras Não é mais física Então eles usam Então eles usam A lojinha deles Só para estoque Loja física Mesmo Só porque Trabalha com A ideia de estoque Quando você Tem um polo Desse ali Tecnológico De vender Ou até Você pode pensar Em importação Para não falar Outra palavra Porque se eu falar Que contrabando Capaz do YouTube Me cortar Então eu não vou Melhor não arriscar Melhor não arriscar E aí E aí O cara que não está Num polo desse Ele pode fazer O que você falou Ficar com uma loja Bem distante Um armazém Ou até a casa Onde ele mora Tem um estoque lá E lá eles disparam E acabou O negócio dele é esse E aí aquelas vendas Mais tete a tete Ele usa essas Inteligência Artificial Então ele não precisa Nem ter o funcionário Ele só vai pagar lá 50 dólares por mês Para usufruir Da ferramenta Né 50 dólares Eu estou chutando Que é o preço Que eu vi Nas matérias Que o pessoal Estava falando Entre 20 e 50 dólares Para o cara Operar Em escala Ou seja Vai É muito louco Teve uma cantora Americana Eu não trouxe a matéria Então depois Eu posso fazer isso No próximo episódio Mas resumindo Eles criaram A versão dessa pessoa E inteligência artificial E você pode namorar Com ela Bateu um monte Milhões de gente Namorando já A mina lá Então ela fala Ela faz tudo Parece a pessoa Falando ao vivo É muito louco Ela responde Não é uma coisa Não é que nem a Magalu A mocinha da Magalu Que ela só fala O que ela quer E acabou Não É uma interação mesmo Você não sabe Se o cara Que está do outro lado Não é humano É muito louco Se o governo De japonês Que nem a matéria De ontem do Fantástico Estava preocupado Com a revolução Ali da Da população Agora acabou Né? Porque você não vai Os caras estão namorando Cara Na verdade Vai aquecer Outro mercado Que é o De inseminação artificial Entendeu? Fica tranquilo Que Não falta E aí E aí